O programa que fala de uma das maiores riquezas do Espírito Santo, a agricultura, prestes a ganhar mais conteúdo e visibilidade. O evento, que apresentou as propostas de reposicionamento do programa Negócios da Terra, reuniu empresários, produtores rurais, comerciantes e políticos nos estúdios da Rede Sim em Linhares. Apresentado pelo jornalista Anselmo Scandiani todas as manhãs de domingo na programação da Rede Sim no Espírito Santo, em breve o programa fará parte também do conteúdo nacional da Record News. Hoje nós estamos começando a transmitir um programa que ele vai para 152 países, e nascendo de Linhares, nascendo de São Mateus, nascendo de Nova Venécia, nascendo dos grandes, de Aracruz, nascendo da grande vitória de Cachoeiro Tapimirim. Então, isso para nós é orgulho. Você pode ter certeza que você, ele que está ali atrás das câmaras, vão ter orgulho de estar fazendo isso. Vão ter orgulho de ter uma televisão diferente. Nós podemos não ter, em alguns setores, a maior audiência, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá com precisão, com base, com informação, levando o Espírito Santo, levando as cidades a outros patamares. É fundamental buscar informação. E o produtor, através destes programas, consegue ter acesso a novas tecnologias, ter acesso a novas formas de manejo. Então, é muito importante dele estar informado sobre os principais eventos, sobre as principais novidades do agronegócio brasileiro, capixaba. E tem uma outra vantagem, que é, a partir de conteúdo local, levar a informação de tudo o que se faz de bom, de melhor aqui no Estado do Espírito Santo, através da Record News para todo o Brasil e para todo mundo. Presente em quase todos os municípios capixabas, a proposta da Rede Sim é levar para todo o Brasil a força do agronegócio do Espírito Santo. Nós temos que agradecer a Record News por essa ousadia, o empresário Rui, o empresário que tem essa visão. E a agricultura, pela tecnologia, pelo trabalho que se faz, pela dedicação, pelos empresários capixabas. O nosso povo merece essa oportunidade. Porque a agricultura, para nós, muito mais do que também tradição e valores, ela tem importância econômica. Importância econômica para a região, que seria de Linhares, se não fosse o mamão, não fosse a pecuária, não fosse o café. Seria de São Gabriel da Palha, se não fosse o café, ou que seria de Pinheiro, se não fosse a fruticultura. Sempre que não fosse, seria de Venda Nova do imigrante, que o café, com a fruticultura e as rotarias. Ou seja, o grande negócio do Espírito Santo é a agricultura, revenda de máquinas, equipamentos, insumos. E a Record News, com a felicidade, com a ousadia, com o empreendedorismo dos seus jornalistas, dos seus diretores, percebeu essa grande oportunidade. Eu tenho a certeza que nós vamos, a partir de agora, como eu disse, vamos vender mais do Espírito Santo, mostrar o que tem de melhor para esse estado, vamos pautar o Brasil, que saia conquistar o mundo pelas imagens, pelas lentes, pelas câmeras e pelo profissionalismo da equipe da Record News. 99% do povo brasileiro que mora na cidade, ele não sabe como se planta para colher um feijão, um milho, um café. Então, nós vamos mostrar para o Brasil e para todo mundo o potencial que nós temos e como se produz aquelas pessoas que estão no campo, é que trabalham para sustentar o da cidade. Então, é uma forma de nós prestigiarmos o homem do campo. É importante um programa positivo, um programa que atinja o homem do campo, os seus especialistas, com as suas especificidades, mas um programa também atrativo, que nós vimos, tem música, tem bate-papo, até mesmo para o consumidor, para o leitor, para o telespectador, que não é do meio rural, que não é do meio do campo, mas que ele possa assistir, possa entender um pouco mais da importância de que tem o homem do campo, os programas, os nossos produtos agrícolas, rurais, o agronegócio, para Linhares, para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. A comunicação é fundamental no processo de desenvolvimento. Hoje, o Brasil, o Espírito Santo em particular, tem um estoque muito grande de conhecimentos, de tecnologias que precisam chegar efetivamente lá na base, na produção rural. E os veículos de comunicação fazem esse papel, ou seja, os conhecimentos gerados nos institutos de pesquisa, na academia, precisam chegar. E não chegam somente através dos técnicos, chegam nessa interação entre veículos de comunicação especializada em agronegócio, como o programa Negócio da Terra, não é nessa interação direta com o agricultor.